Olá pessoal, bem-vindo de volta e hoje eu trouxe uma receitinha simples e super fácil de fazer é um bombom de uva na travessa, gente é uma delícia e vale a pena conferir mas antes se você não for inscrito já se inscreve no canal, deixe seu joinha, divulgue com os amigos e também não esqueça de clicar no sininho para você estar recebendo todas as notificações que sempre estão postando novidade para vocês, vamos começar nossa receitinha Bom pessoal, e para nossa receita nós vamos precisar de uma lata de leite condensado meia caixinha de creme de leite Também meia colher de sopa de manteiga, sem sal, tá bom pessoal? E agora nós vamos mexer até engrossar Bom pessoal, e aqui já está pronto o nosso creme já está desgrudando do fundo da panela, tá vendo? Agora vamos desligar o fogo e reservar E para fazer o nosso ganache nós vamos precisar de chocolate, tá bom? Raspado E eu tenho uma caixinha de creme de leite Agora nós vamos ficar mexendo até derreter o nosso chocolate Bom pessoal, tá vendo? O nosso chocolate já derreteu bem, tá vendo? Bom pessoal, o nosso ganache já está pronto, derreteu bem Agora vamos desligar o fogo E vamos reservar Bom pessoal, e agora nós vamos montar nossa receitinha, né? Aqui eu tenho uma caixinha de uva, tá bom? Dessas uvas aqui, tá vendo? Elas sem caroço, tá? Agora nós vamos colocar elas aqui dentro Vamos espalhar bem, né? E agora nós vamos colocar a nossa cobertura, tá bom? A nossa cobertura também já esfriou, tá? Eu deixei o creme também esfriar um pouco, tá bom pessoal? Para não colocar quente Agora vamos espalhar, né? A nossa cobertura Agora nós vamos colocar umas rapinhas de chocolate em cima, né gente? E agora nós vamos levar na geladeira Por uma hora, tá bom? Vamos lá Bom pessoal, aqui está o nosso resultado, né? Do nosso bombom de uva na travessa Deixei por uma hora na geladeira Agora vamos cortar essa delícia para experimentar, né pessoal? Vamos lá E olha só pessoal Esse bombom, tá vendo? Que delícia Agora vamos experimentar Bom pessoal E agora chegou a hora boa De experimentar essa deliciosa sobremesa, né? Vamos lá gente Está dando água na boca Vou pegar um pedacinho aqui Com essa uva Gente, que delícia Tá bem geladinho Tá muito bom Que delícia Pessoal Ficou uma delícia E vale muito a pena Você estar fazendo aí na casa de vocês Tá bom? E essa é a nossa receitinha de hoje Beijos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau